O que é o chefe ligando para o funcionário? Vamos ver o tom. Vamos ver. A gente tem? Vamos ouvir? Vamos. O cara tá em maragogi. Oi, chefe. Gerson, eu sei que hoje é sábado, o seu dia de folga. Tinha como você dar um pulinho hoje aqui na empresa? Não, eu vou, eu vou. Eu vou sim. Sabia que podia contar com você. Mas assim, chefe, você sabe como hoje é sábado, né? Os ônibus é mais difícil, aí eu vou chegar um pouco mais tarde. Não, sem problemas. Quando você chega? Segunda-feira. Justo, né? Queria ter essa coragem. O cara tá em maragogi, dia de sol. Nossa, com esse cenário. Aí o chefe liga dizendo o quê? Vamos ouvir. Vamos de novo. Oi, chefe. Gerson, eu sei que hoje é sábado, o seu dia de folga. Tinha como você dar um pulinho hoje aqui na empresa? Não, eu vou, eu vou, eu vou sim. Sabia que podia contar com você. Mas assim, chefe, você sabe como hoje é sábado, né? Os ônibus é mais difícil, aí eu vou chegar um pouco mais tarde. Não, sem problemas. Quando você chega? Segunda-feira. Às oito, hein? Sem falta. Às oito em ponto. Às oito em ponto. 30 minutos pra cima ou pra baixo, tô aí. Ô, Simão, você tá acompanhando a polêmica da delação do Mauro Cid? Menino, tá que break, hein, Neu? A gente ama. Boemba, boemba. Mauro Cid desmaiou ao receber ordem de prisão. É verdade, passou mais. Ah, eu também desmaiaria, viu? É, por quê? Não, quentinha de novo. Vamos lá, né? Você sabe que tem um novo verbo pra quem dança por falar demais. Ah, é? É, Mauro Cidio. Cometeu Mauro Cidio. Cometeu Mauro Cidio. Você sabe que língua não tem osso, né? Vai falando, vai falando, vai falando. Chega uma hora que dança. Ô, gente, o Valderon... O Mauro Cidio. Parece que o Valderon vai demitir. Mas ele gravou. Ele cometeu Mauro Cidio. Ele cometeu Mauro Cidio. Mas antes, o Mauro Cidio, ele teve tempo pra gravar um vídeo pro Bolsonaro. O Mauro Cidio? Teve? É. E nós temos? Não temos, mas eu vou falar. Ah! Tá aqui. Exclusivo. Eu sou o Mauro Cidio. Você vai dormir na de cima. A de baixo já é minha. A de baixo já é minha. Cheguei primeiro. A Mauro Cidio impressionante, né? Que personagem. Ele parece um soldadinho de chumbo, né? Ele parece. Ele vai lá e entrega todo mundo, né? A de cima ele não consegue subir, né? Por isso que ele fica na de baixo, sem escadinho. O Cidio, ele não lembra, né? Pra quem que ele fez esse desabafo. Ele falou que ele não consegue lembrar pra quem. Porque ele foi lá e reclamou do Xandão. Reclamou de todo mundo. Reclamou da PNF. Ele falou mal da Polícia Federal. Ele não consegue lembrar pra quem. O que você acha que a Polícia Federal ia fazer? Foi lá e prendeu ele. E o cara também, muito amigo, né? Entregou a gravação. Você, na situação dele, você falaria mal da Polícia Federal? Eu, Evia, ficaria... Só eleger isso. Mas o cara foi lá e cometeu um morocídio. Breaking deal! Boemba, boemba. Glaze Hoffman promove ato esvaziado na Paulista. Sério? Tava bem flopado, né? Nossa, sério? Não, um mico da Kreise Hoffman, né? Não, era assim. Ato da Kreise Hoffman contra Bolsonaro e pela democracia. O cara não colaborou também. Ele falou que faz a Kreise. No sábado, à tarde, com chuva. Tinha, assim, dez pintos molhados. Não, e ela justificou ainda. Que ela disse que o seguinte... Que ato... Ato... Olha, meu filho, se fosse pelo fim da tomada dos três pinos, a Paulista enchia. Nossa, com certeza. Aí eu estaria lá. Agora, né, gente? Já foi. E ela ainda justificou. Ela disse que ato independe do tamanho. Ah, é? Agora, depende de que ato ela tá falando. É verdade, né, Simão? Tem ato que o tamanho importa, sim. Tem. Se for sexual... Tem algum ato, é. Tudo bem, é. Depende do tamanho, sim, Glaze. Às vezes o tamanho realmente não importa. Mas o ato da Glaze tava bem bananinha. Um ato bananinha. Tava muito bananinha, Glaze. Não inflou. Não tem nem como inflar o nome. Simão, a gente vai terminar com um aviso aqui. Prestação de serviço pro nosso ouvinte? Aviso do dia. Povo santo que está na papuda. Em jejum e oração. Aguenta mais um pouco. O Messias tá chegando. Então vamos arrumar a cama de cima. Vamos arrumar a cama de cima e hasta quarta-feira, presidente. Hasta quarta, minha gente.